Esta é a empresa de Carlos. Ela tem um excelente produto, mas suas vendas estão estagnadas. É bom, mas não vende. Não é, Carlos? Mas, Carlos, como está o planejamento digital da sua marca? E, Carlos? E o relacionamento com seu público? E, Carlos? Você sabia que sua empresa precisa de gerenciamento de marca, planejamento e relacionamento? Ei, Carlos. Mas calma, Carlos. Nós sabemos que você não tem tempo para tudo isso. Então, deixa com a gente. Do planejamento da sua marca ao relacionamento com o cliente, do pedido à entrega, do gerenciamento do seu estoque até o feedback dos seus consumidores. Tudo para a sua empresa ter muito sucesso. E com a EFOA. Entendeu, Carlos? EFOA. A gente vai onde você nem imagina. EFOA. EFOA.